Música Música Toda aquela tropa que me deram sangue Quando eu te vi no Papo eles me deram sangue Agora estou bolado, quero lhes resolver Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ai, 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 meus filhos É pra reventar É pra reventar Afastem-se, afastem-se, vamos embora Vamos embora Estão todas aí? Vem por vocês, vamos embora Música 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 Música